A Tua presença é real em nosso mês Vem do alto, lá do trono, do suplêmo Ricas promessas e bênção para o ser Já se espalham sobre toda a terra Aqueles que estão a receber Confia no Senhor que espera De joelhos e a face no chão Constante o Teu tema seja Buscar a Deus sempre em oras Desperta a madrugada e clama Confia no Senhor que espera De joelhos e a face no chão Constante o Teu tema seja Buscar a Deus sempre em oras Desperta a madrugada e clama Com o olhar no altar de Deus E breve Tu terás descer Você é cremisto! Vitória que vem lá dos céus Aleluia!